Nós apresentámos à Comissão, e está inscrito na Ordem de Trabalhos do Conselho Agrifixe, que se vai realizar no próximo terça-feira, dia 30, em Bruxelas, um ponto onde Espanha, França e Itália subscrevem este nosso pedido. Nós, aquilo que solicitamos é que a Comissão Europeia dê um sinal claro da preocupação em relação à utilização da água enquanto um recurso absolutamente fundamental para garantir a produção de alimentos em quantidade e em qualidade, e sendo que essa produção está ameaçada em Portugal, Espanha e outros Estados-membros, lembro que há 30% do território da União Europeia que está em seca já a esta altura e que tende a agravar-se, e por isso mesmo aquilo que vamos discutir com a Comissão é a necessidade, não só neste momento de apresentar medidas concretas de apoio aos nossos agricultores, nomeadamente ao setor pecuário altamente afetado pelo preço das rações que ainda estão a ser muito impactados por esta crise inflacionista e por esta guerra em bom rigor que veio a desligar, digamos assim, aquilo que eram as cadeias normais de abastecimento e os preços subiram por isso mesmo e neste momento com a seca as nossas pastagens estão completamente nuas e levam à necessidade de aquisição destes alimentos para manter as nossas explorações pecuárias, nomeadamente em regime extensivo tão importante nos nossos territórios, nomeadamente para impedir que incêndios e outros fenómenos climáticos possam acontecer sobre os nossos territórios. E portanto, trabalharemos juntos na próxima terça-feira para podermos ter medidas concretas que auxiliem de imediato os nossos agricultores e que não desvirtuem o mercado interno.